Uma sequência de fatos vamos ajudar a esclarecer vários mistérios em Onde Nascem os Fortes. O segredo de Cássia, a relação com o Tião das Cacimbas, a paternidade dos gêmeos Nonato e Maria, o que envolve Pedro Gouveia e Ramiro. Olá minha gente, tudo bem? Mais uma rapidinha das novelas. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixem seu like para me ajudar e vamos para a rapidinha das novelas. Quando Cássia se viu obrigada a voltar ao sertão, mais de 20 anos depois de sair de lá, não poderia imaginar que esse retorno seria mais sofrido que as lembranças que tinha da cidade natal. Enquanto era atormentada pelas memórias, a engenheira química enfrentava um presente de angústias e dor causados pelo desaparecimento de Nonato e pela insana busca de Maria por respostas. O que acabou por transformá-la numa fugitiva da polícia. A partir da descoberta da morte do filho e da prisão de sua filha, está distante de diminuir essa sensação. Para Cássia, continuar no sertão é ver os seus segredos serem desenterrados um a um. Na trama, Cássia tem um passado com o Tião das Cacimbas, já revelado em algumas cenas de flashback. O homem dado como louco há anos é a chave de parte delas. O que ele detinha uma Cássia é um mistério. O que dá para adiantar é que ele tem uma relação com todos os personagens da história. Um homem que guarda muitos segredos. É temido por tudo aquilo que sabe. O que Tião sabe de Cássia? Quem é o pai dos gêmeos? O que os rivais Pedro Gouveia e Ramiro tem a ver com tudo isso? A prisão de Maria e a permanência de Cássia em Sertão, ajudarão a revelar essas questões. É isso aí, minha gente. Continue acompanhando a rapidinha das novelas para você descobrir as revelações bombásticas da novela Onde Nasce os Fortes. O vídeo está chegando ao final, mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu comentário, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.